Tribunais enormes, enormes, quando eu redijo um texto envolvendo um tribunal de justiça do Rio de Janeiro ou de São Paulo, tenho um cuidado enorme para não parecer, diria assim, deselegante ou simplesmente deseducado, tenho um enorme cuidado, uma redação pomposa, com intuito respeitoso, não eufemístico, respeitoso. Então, por base nesses tratados, eu chamo a atenção de algumas coisas. Há tratados, portanto, que o Brasil se obriga a ditar leis, e há tratados que o Brasil obriga a praticar certos atos. Se a diferença não existe, eu reconheço que a classificação não é boa, que há críticas em torno dela, mas o Brasil cumpre tratados para editar leis e cumpre tratados para praticar atos. Se a classificação é ruim, que eu acredito que as classificações não são boas, eu digo, será que em determinados casos de tratados que eu não tenha que editar leis, e sim só praticar um ato, eu não reconheço que são tratados para praticar atos? É o que se tem feito lá no TRF, pelo menos. Nós temos adotado a distinção. Eu, lamentavelmente, professora, eu peço, aluno da professora Ana de Araújo, fã da professora Ana de Araújo, eu sou um, aquilo que, aquilo que se vê quando viu os Beatles antigamente, as jovens tinham histeria, eu sou um histérico fã da professora Ana de Araújo. E eu reconheço que ela está certa, como mais uma vez, como estava certa me caçar a palavra aqui, brincadeira, com meu tempo esgotado, brincadeira. Mas eu tenho um problema prático, que são os compromissos do Brasil no maior dos jurídicos internacional. O Brasil se lembrou um tratado e se obrigou a ditar uma lei, eu, por exemplo, nesse tratado, isso é o que eu faço. Eu discuto se esse tratado tem disposições normativas que são contrárias à nossa Constituição. Aí eu arguo, literalmente, eu suscito, melhor dizendo, nos meus votos, eventualmente, a inconstitucionalidade do tratado por conta de uma disposição contrária à Constituição da República. Mas, enquanto o tratado é mantido, eu cumpro o tratado, mas eu suscito o tribunal. Pois bem, já outros tratados, como aconteceu no tribunal também, era do Brasil praticar determinados atos. É um interrogatório mediante, por exemplo, vi pela internet, que é um tratado com os Estados Unidos da América, novamente mencionando os Estados Unidos da América aqui. E eu fiquei na turma a discutir, reclamei, falei, disseram que eu estava equivocado, que aquilo era um devaneio cognoscente. Meu, mais um. E eu argumentei que o tratado tinha uma finalidade prática, que, num mundo moderno, em que as pessoas acordam num dia e estão dormindo em outro país, jantam em lugares diferentes, a noção de fronteira hoje está muito fluida, nós precisamos organizar. Pois bem, eu voto, um belíssimo voto vencido, mais um, eu chamo de voto páreo, porque eu não sei para muita coisa, mas o Supremo, curiosamente, disse, olha, esse voto tem que ser observado, ou nós cumprimos o tratado, ou não cumprimos o tratado. Ou denuncia, ou então não celebra o tratado. Então, eu disse, olha, eu disse na turma, ou nós cumprimos ou não cumprimos. O tribunal entendeu que não era caso de aplicação do tratado. Não entendi essa classificação. Só que lembro de uma coisa, a PI, ela é dependente da atividade adicional. Desculpem, eu estou sendo duro. Sim. Menciona a doutora Márcia, que, a Márcia Cunha, que acabou de chamar aqui a atenção e todos os exemplos que ela deu. A PI é dependente do juiz, que, quem manda retirar coisas, mandar fazer, é o juiz. Não adianta fazer diferente. E o judiciário existe pela sua condição de praticante de atos coercitivos na aplicação da lei. Isso nós não temos como evitar. E no nosso sistema, como o Tribunal Federal tem a única função só de discutir validade de ato administrativo. O tribunal não discute propriedade intelectual no sentido de conteúdo. Discute o ato administrativo do NPI. É só isso. Tanto que não discute se há contra a fração, pirataria, nada disso. Discute se o ato é válido ou não, como ato administrativo. Por quê? Porque, diferentemente dos cartórios, o cartório que o senhor compra o seu imóvel, o seu litígio é com o outro e comprou, que vendeu. Mas no TRF não é assim. É diferente, porque no ato de registro do NPI, ele faz uma avaliação, há uma volição, há uma vontade do órgão a dizer, essa patente é do fulano, essa marca é de cicrano. Esse ato volitivo, portanto, como todo ato jurídico do NPI, é que nos obriga a dizer que o ato é que é ilegal. O TRF só faz isso. Só que, às vezes, essa validade tem uma repercussão tal como aconteceu em dois exemplos. Primeiro, uma marca de uma indústria muito conhecida, que eu vou mencionar apenas a marca, para não parecer que eu estou fazendo campanha ao favor ou contra quem quer que seja. E a marca, ela, como está no voto, na minha opinião, com todo respeito, aproveitava a ascensão no Brasil da classe média negra, das pessoas, de tês negras, no Brasil, e registrou uma marca, na época, isso está transitar em julgado, porque eu, a marca Ebony. E aí, uma empresa começou a classificar os produtos como Ebony e não Ebony, Ebony e não Ebony, ou então Ebony ou não Ebony. Ah, tem uma música do Michael Jackson com o Paul MacArthur, Ebony, Ebony, lembra? Acho que foi, acho que foi inspirado nisso, talvez, não sei. Mas o fato é que começaram a classificar produtos, aquela modelo na Unicampbell reclamava que se recusava a fazer propaganda de cosméticos e dizia, tem que ter um cosmético para mim. E fizeram. E foi feito. Aí registraram a marca Ebony que passou a ser uma classificação de produtos para a dona de casa negra que vai ao supermercado e quer um sabonete que ela prefere, que ela gosta. Aí uma empresa brasileira resolveu dizer, olha, sabonete Ebony. Como há o kosher dos judeus, uma sessão, eu vou comprar, eu só compro leite porque eu tenho problema de estômago, eu compro leite esterilizado, leite kosher, é o leite que eu tomo. E eu compro lá no supermercado, leite de coxa, eu tomo leite de coxa. E eu sei. Se não tiver o selinho, eu não compro. Eu não compro. Quem faz é o Rabino, confere lá. Eu sou ótimo. Eu uso esse leite e não passo mal. Pois bem, esse caso do sabonete foi parar na justiça. Eu disse, olha, fica aparecendo um aproveitamento, uma distorção do capitalismo, você registrar uma marca, agora que há um movimento de produtos. E é como, aí eu fiz a menção, porque o integrante da turma, Elcio de Ortodoxos, é como registrar a marca kosher. Nós não podemos isso. Pois é, não pode. Também não podemos registrar a marca Ebony, porque a Ebony é classe de um produto. Então, todas as empresas que tiverem a marca Ebony, é uma forma elegante de dizer, como fala coxa em índice, e não caché, como um hebraico, fala coxa em índice, entre produtos. Eu achei o que falar. E aí, isso é um negócio. É negócio. Nós não podemos inibir os negócios. Há um autor, um professor norte-americano, acho que eu vou falar no alemão, no Beryl Stiglitz, em alemão, ele venceu o prêmio Nobel, ele tentou isso. A planilidade estadual não pode ser uma forma de impedir negócios, ela tem que ser parte dos negócios. Ou seja, ela não pode inibir negócios. Tem que haver competição, negócios, debate, crescimento, e assim vai. É um prêmio Nobel. Pois bem. E aí, o que acontece é exatamente isso. Pois bem, o Ministério Público deveria ou não deveria intervir nessa discussão sobre marca envolvendo população negra no Brasil. Entendeu que sim. O Tribunal disse, amém. Segundo caso, uma patente de um remédio que envolvia uma série de questões, envolvendo a questão do adolescente no Brasil. O remédio foi patenteado, o Ministério Público inclusive emitiu o parecer favorável ao fabricante, mas ninguém discutiu intervenção. Essa questão do interesse público, então, ela é aferida, segundo, diria assim, a noção de efeito que pode ser dada. Num congresso que houve, para concluir, professora, num congresso que houve em São Paulo recentemente, e eu fui lá num ambiente que não era muito, diria assim, é mais hostil do que gentil. E havia muitos advogados em empresas estrangeiras, aí eu brinquei com eles e falei o seguinte, olha, há dois tipos de juízes. Eu disse, quais? O juiz republicano, que usa a toga e tudo, eu lá se félio e a se facer, e é o juiz democrata, que é sem toga e está preocupado com a repercussão social do julgamento. Mas ficaram achando que significava aquilo. Pois bem, é mais ou menos essa repercussão social que gera hoje a intervenção, esse conceito público. Na técnica não é assim. O interesse público é destraído do ato, mas na prática tem sido assim. Eu vou passar, eu vou passar as perguntas. Eu imagino que a coordenação jaqueira, eles deram tempo para os palestrantes e não deram tempo para as perguntas, mas eu imagino que a gente está já um pouco atrasado. Então, eu vou passar a palavra à doutora Márcia. já fez a leitura das perguntas e vai fazer uma resposta mais global e eu passo também as perguntas ao doutor André, para em seguida... Depois que o doutor André lê, se pudesse dar uma passadinha para eu poder... Passo de volta. ...para dar uma olhadinha. E aí, com isso, encerraríamos, porque eu não queria atrasar demais outro painel, senão vamos atrasar o almoço e etc. Bom, a primeira coisa que eu queria registrar, aqui, eu acho que há uma diferença entre o conhecimento e a patente. O conhecimento, enquanto ele está na cabeça daquele que o desenvolveu, pertence a ele. E, a partir do momento em que ele conversa com o seu vizinho, pertence a ele e aquele vizinho. Esse é bem dela, senhora. A partir do momento em que ele pede o registro desse conhecimento para obter uma patente, que é uma contraprestação, que a sociedade vai lhe dar pelo uso exclusivo, a exploração econômica exclusiva daquele conhecimento durante um determinado tempo, ou esse conhecimento se torna público. Ele não tem mais como voltar. Ou seja, se ele desistir do registro da patente, o conhecimento é público. Então, eu acho que a gente tem que diferenciar a patente. Esse, sim, é um direito de propriedade. Agora, o conhecimento, não. O conhecimento é um patrimônio da humanidade. Todo conhecimento é um patrimônio da humanidade. E, portanto, indisponível. Ele não pode fazer um acordo. Duas pessoas que estejam discutindo uma patente sobre um determinado conhecimento, podem fazer um acordo no sentido de uma desistir da exploração daquela patente ou do registro daquela patente, e a outra assumir aquela patente. Perfeito. Não interessa a sociedade se aquela patente pertence a A, B, C ou D. Agora, o que elas não podem fazer, vamos guardar este conhecimento para nós dois. Ou só você vai poder utilizar-se deste conhecimento a partir de hoje, ainda que sem patente. Então, eu acho que essa é a grande diferença. E toda vez que a decisão judicial, que o conflito passar pela questão do conhecimento, ele é de interesse público e não pode ser objeto de solução por meio alternativo. E o Ministério Público tem interesse na atuação por força do artigo 81. Além disso, não há possibilidade de nenhum tipo de transação sobre isso. Então, aí é que eu vejo a dificuldade na resolução dos conflitos de forma privada que envolvam esse tipo de coisa. A marca, a patente, elas têm uma natureza tão pública que elas estão sujeitas a uma série de... Por exemplo, nulidade de registro de ofício. Se elas não fossem... Se não houvesse interesse público, o INPI não podia declarar nulidade de ofício. Teria que ser provocado. Elas estão sujeitas a caducidade. Elas estão sujeitas a licença compulsória, a patente. O sujeito tem uma patente. Ele não utiliza essa patente para criar bens em proveito da sociedade durante um determinado tempo. Ele perde o direito. E se passa essa patente para... Esse conhecimento passa para o domínio comum. Então, é de tamanha importância que a questão patrimonial, ela é secundária. Essa é a minha posição. Eu sei que hoje é muito interessante isso. As pessoas costumam dizer que a privatização das coisas é a moda do momento e a desregulamentação é a moda do momento. E é por isso que a gente está vivendo essa loucura que ninguém mais sabe o que é o quê e o que vale e o que não vale. Mas eu prefiro ser retrógrada, eu prefiro ser antiquada, mas eu defendo que há certas coisas, há certos valores que eles não podem ser privatizados. E o conhecimento e o desenvolvimento econômico e social não podem ser privatizados de forma alguma. Bom, quanto à questão, me perguntaram, a arbitragem e IPI. Eu acho essa é a dificuldade, essa é a grande dificuldade, duas grandes dificuldades. Primeiro, que os conflitos, eles, via de regra, nascem de ato ilícito. Então, como ter uma convenção de arbitragem? Muito difícil. Acho praticamente impossível. Acho que se as pessoas já chegarem a um acordo para decidir por arbitragem, elas já estão muito mais próximas de decisão do mérito, de acordar sobre o mérito, e aí não vai ser necessária a arbitragem, como eu disse. E, segundo lugar, a questão pública disso. Eu estou escrevendo um artigo, está em vias de finalização, onde eu acho, eu defendo a participação do Ministério Público nesse tipo de ação e defendo a possibilidade de ações coletivas, o ajuizamento de ações coletivas, nesses casos. Confusão de marca, os agentes privados não estão interessados, por algum motivo, em defender a exclusividade do uso de uma marca, o Ministério Público ou qualquer associação de defesa do consumidor tem interesse de agir, porque eu tenho interesse em comprar um produto que eu quero e não aquele que está mimetizado no produto que eu quero comprar. Isso é um interesse público. E, se o privado não está defendendo o seu interesse material ali, naquele fato, ou porque não sabe, ou porque não quer, ou porque a ação vai custar muito mais caro do que o que ele obtém de lucro, o interesse público autoriza a ajuização, sim, da ação coletiva, nesses casos, me parece. O aumento de litígios, o percentual de aumento de litígios de concorrência desleal e marcas no TJ nos últimos cinco anos, imenso. Quando eu entrei aqui, exatamente em 2005, nós tínhamos duas ou três açõezinhas, hoje temos muito mais ações. E vai, e é uma tendência, aumentar, porque a atividade econômica aumenta, esse tipo de violação aparece. De que forma contabilizar as orientações da OMPI com a atuação da Justiça Federal e Estadual? Deve o judiciário praticar uma cultura de aplicação de tratados internacionais em suas decisões? Nessa matéria, eu não vejo como não fazê-lo. Se o tratado foi firmado por nós, principalmente se ele está internacionalizado, não há como não fazer. As relações hoje de comércio e empresariais, elas são internacionais. E se a gente não seguir as normas internacionais adotadas pela maioria dos países, nós vamos ter os nossos produtos rejeitados, as nossas relações comerciais e empresariais rejeitadas por outros países, o que traz um prejuízo econômico e social para nós mesmos enorme. Então, eu não vejo como a gente não adotar. Eu acho que as outras duas perguntas, como estão dirigidas a nós dois, eu vou deixar para o doutor André responder, então. Eu vou pedir ao doutor André para finalizar muito brevemente, porque já estamos bem no adiantado da hora. Só umas palavras finais. Então, quero dizer metade do que eu ia falar concordando com a doutora Márcia Cunha. Concordo totalmente com ela. Mais uma vez. Sempre, aliás, indiscutivelmente, incondicionalmente. Eu queria agradecer... Não, não, eu só queria, só para terminar... Depois não, depois não discute. Na parte que faltou, eu chamo a atenção... Pensa, porque o doutor já está lá. Faltou muita coisa, doutor André. Eu queria chamar a atenção de dois problemas rápidos. Primeiro, falta um grito da independência, o mesmo que um dia tornou o Brasil independente de Portugal, para a concorrência de Leal. Porque, no Brasil, se estimaram que ela é um subproduto, é uma consequência de uma violação de patente ou de uma marca. São coisas completamente diferentes. São dois ciclos, em certa perspectiva, que se encontram. Há problemas que são violação, ao mesmo tempo, de concorrência de Leal da figura e da propriedade delitual. Às vezes, são separados. Por exemplo, quando alguém se aproveita de um produto de outra pessoa, às vezes a marca não é registrada, porque não pode registrar. Mas há características no produto que levariam a uma ideia de lealdade na concorrência. Então, eu poderia ajuizar uma ação só em relação à concorrência, com o argumento de parasitismo. Só. E eu falei outro dia para o advogado isso, conversando com ele, porque o senhor ajuizou no Estado, na Vale Empresarial? Não, mas não pode. Por que não? Eu não entendi. O senhor não brigou lá, não? Não. Ah, não. Por que não? Eu perguntei para uma discussão em uma entrega de memorial, porque eu queria entender o problema. Ah, porque não há violação de IPI. Mas tem uma coisa com a outra. A concorrência é enorme de discussão. É um campo vasto, ilimitado, que a Constituição ressalva, dizendo que há uma democracia no mercado. Qual é a democracia no mercado? A concorrência, todo mundo é igual. E as pessoas esquecem disso. Aí se prendem à propriedade intelectual. Não entendo por quê. A minha perplexidade fica aqui. E acho que a ideia é exatamente o que a doutora Márcia chamou a atenção. Em segundo lugar, a concorrência do Leal, ela até pode ter situações aparentemente conflitantes, desde que o âmbito de incidência de uma ou outra não sejam aplicados. Mas não sei se dá tempo para falar sobre isso agora. Só para terminar. Já está ali, olhando para a gente. E para terminar, eu chamo a atenção na questão da arbitragem, duas coisas. Primeiro, no Brasil não é possível, não é possível arbitragem de assuntos públicos com sigilo. Petrobras, estatal, qualquer órgão. Arbitragem não tem sigilo quando desenvolve interesse público. Isso acontece no mundo inteiro, não é só no Brasil. No Brasil está ao contrário. E outra coisa, para terminar, eu prometo terminar agora. Às vezes a falta de especialização gera consequências práticas curiosas. Eu estive fora do Estado para discutir algum tema sobre esse assunto. E patente, que tem que ser dada publicidade ao seu conteúdo, no tribunal não é segredo de justiça. Por quê? Não porque é patente. Mas, querendo, é o contrário. Não, mas é patenteado, não pode vir. Como não pode? Se está patenteado, é porque o conhecimento foi trazido para o mundo, e não o contrário. Não, não, nós não adotamos esse critério. Como não tem constitucional a decisão no Brasil, que não é pública, que não é aberta, é um argumento equivocado desse tipo. Obrigado. Bom, eu agradeço aos palestrantes e finalizo aqui esse painel. Muito obrigada a todos. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto